Como transportar remédio na tua mala de viagem para a Itália? E hoje a minha querida personal organizer, a Patrícia Paixão, vai mostrar pra vocês na prática como que se faz para transportar remédio para a Itália. Esse vídeo é um vídeo super importante, então veja com muita atenção, combinado? Para quem não me conhece, eu sou Elzinha aqui, eu sou a Ana Patrícia do blog ViajandoParaItália.com.br Se você é apaixonado pela Itália, arte, cultura, arquitetura, ou se você está organizando a tua viagem para a Itália, que é a minha especialização, lembre-se de ir aqui embaixo, clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos três vezes por semana. Ana, eu tenho certeza que você vai adorar o material que eu preparo com muito amor para você. Agora, antes de passar para a Patrícia, eu quero te deixar com um recadinho. Veja o vídeo até o final, porque lá no final eu tenho um presentinho para você. Ficou curioso? Então até o final. Vamos lá? Patrícia, com você, minha querida. Oi gente, eu sou a Patrícia Paixão, personal organizer, e estou aqui em mais um vídeo em parceria com a Ana Patrícia da ViajandoParaItália. O vídeo de hoje, muito especial, é para tirar todas as suas dúvidas em relação ao transporte de remédios durante a sua viagem aqui num voo internacional. Bom, eu classifiquei, eu separei em dois casos para a gente poder explicar melhor como que funciona aqui essas regras, essas observações para transporte de remédios. No primeiro caso, eu vou falar dos remédios que não é exigida apresentação de receita médica aí no Brasil, para você comprar em uma farmácia. Então, aquele remédio que você compra para uma dor de cabeça, para uma cólica, que no Brasil não é exigida uma receita médica. Se você já tem os seus remédios que você já está acostumada a tomar, então a minha dica é, traga todos esses remédios junto com você. Por quê? Alguns remédios que no Brasil não é exigido a apresentação da receita médica, pode ser exigido em outro país. Então, se você já tem o costume de usar aquele tipo de medicação, traga junto com você. E um detalhe muito importante, ao transportar remédios, leve sempre na embalagem original, com a bula, com todas as informações dentro da caixinha. E dentro da sua bagagem de mão. Todo medicamento, todo remédio, deve ser transportado sempre na sua bagagem de mão. E por isso, mais uma observação, se você faz uso de remédios líquidos, no caso de um spray nasal, no caso de um xarope infantil, para quem tem criança, ou para quem faz uso de algum tipo de medicação, em gel ou em creme, alguma pomada, por exemplo, toda essa medicação deve seguir também as mesmas indicações para o controle ali da segurança. Na hora que você passa ali no raio-x. Toda medicação em líquido, em gel e em creme, segue exatamente as mesmas restrições, como eu já havia falado anteriormente. Então, elas devem ser em embalagens de, no máximo, 100ml. E elas devem ser transportadas em saquinhos de plástico transparentes, com o Ziploc. Aquele saquinho que você consegue fechar. Não deve superar, no total de produtos, não deve superar um litro. Ok? As mesmas indicações, como eu já havia falado nos vídeos anteriores. Tá? E agora eu vou falar daquela medicação para quem faz uso de remédios controlados, que são os famosos remédios faixa preta, que a gente fala no Brasil, ou uma medicação de uso contínuo. Aquela medicação que a pessoa deve tomar todo santo dia. Para esse tipo de medicação, é exigido que você tenha, junto com você, um relatório médico, uma prescrição médica, que está ali especificado o seu nome, a quantidade, o nome do remédio que você deve tomar, a quantidade diária de remédios que você deve tomar. E, melhor ainda, se o médico puder fazer para você um breve relatório, dizendo se você tem algum tipo de alergia, se você tem alguma contraindicação para algum outro tipo de medicamento. E, melhor ainda, se esse relatório for escrito em inglês. Porque o inglês é uma língua que é mais fácil de você encontrar um médico que saiba inglês do que um médico que saiba português. Entenderam? Então, quando você já estiver ali faltando uma semana, duas semanas antes da sua data, da sua viagem, programe-se. Pegue ali, agende uma consulta com o seu médico e peça que ele te prepare todo esse relatório. Ok? Então, agora vamos falar sobre a quantidade de remédios que você deve transportar. A quantidade de remédios vai ser baseada na quantidade de dias que você vai estar fora. Por exemplo, se você deve estar fora, vai passar 10 dias de férias, então, leve a quantidade para 10 dias de férias, mais uma quantidade para imprevistos. Por exemplo, você tem os 10 dias de remédio ali já contados, mas, por exemplo, o seu voo foi cancelado e aí você vai ter que dormir numa cidade, vai partir no outro dia, vai fazer várias conexões, vai atrasar 2 ou 3 dias do seu retorno. Você deve, sim, ter uma quantidade pronta ali para estes casos. Então, nunca leve a quantidade contadinha, certinha, dos dias de férias, mas leve sempre um pouquinho a mais para você não passar por problemas em caso de imprevistos, ok? Agora, vamos falar aqui daquele tipo de medicação ainda mais especial. Por exemplo, para quem faz uso de medicação anticoagulante, que é uma injeção, ele já vem, o medicamento já vem dentro da injeção. Então, tem uma agulha aqui. Ou, por exemplo, pessoas que fazem uso de insulina, que além de ter a injeção, ainda devem ser guardados em uma certa temperatura. Para esse tipo de medicação que tem um recipiente especial ou que deve ser guardado em um ambiente com uma certa temperatura adequada, você deve comunicar com a sua companhia aérea com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, para a medicação especial, comunicar com a sua companhia aérea com pelo menos 3 dias de antecedência. E eles vão te indicar, vão passar todas as informações em relação ao procedimento, como que você vai transportar esse tipo de medicação, ok? Bom, eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. E se vocês tiverem alguma outra pergunta, escreva aqui nos comentários que a gente vai ler, né? E vamos tentar responder o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Muito obrigada, Patrícia! Você é sensacional! Vocês gostaram do vídeo da Patrícia? Gente, a Patrícia realmente é uma personal organizing, anota mil, usem e abusem desses vídeos, tá? Temos vários vídeos como esse aqui no nosso canal no YouTube. Então, use e abuse. Agora, falando de organização, você está planejando a tua viagem para a Itália? Sim! Então, deixa eu fazer um pouco o meu momento jabá. Lembrem que a Ana Patrícia oferece um serviço super especial de organização do teu itinerário para a Itália. Portanto, se você procura otimizar tempo, economizar dinheiro, o melhor itinerário dia por dia da tua viagem, comer em lugares onde como os italianos, onde fazer shopping, o que fazer à noite. Gente! Ah! Ou seja, a melhor experiência de viagem. Lembra que a Ana Patrícia oferece um serviço realmente muito especial. Vai aqui embaixo, veja o que digo aos meus clientes para vocês entenderem que isso vai fazer a total diferença, porque dessa forma não vai ser uma viagem, mas vai ser, como eu gosto de dizer, uma experiência. Então, vai aqui embaixo e veja. Ah! E lembra que eu posso aceitar somente, infelizmente, gente, cinco clientes por mês. Então, não perca tempo. Agora, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um presentinho para vocês? Vão aqui embaixo, porque eu deixei o link para vocês abaixarem o nosso e-book gratuito. Eu tenho certeza que você vai amar o e-book que eu preparei com muito amor para você começar a se apaixonar por esse país. Além disso, vai no nosso blog Viajandoparaitalia.com.br Ali vocês vão encontrar mais de mil artigos sobre a minha amada Itália. Usa e abusa das nossas informações. Agora, terminando o nosso vídeo, vi lascio com um bacio e um abraço grande e grande da minha Itália, da minha Itália per te lì, no nosso, no teu e no meu, no nosso Brasile. E ci vediamo nel nostro, ou melhor, ci vediamo nel meu próximo vídeo. Bacio grande, grande per te!